Chegou a hora de falar do esporte aqui no Bande Cidade e nós vamos começar com o vôlei. O Taubaté, né Márcio, venceu ontem em casa o Canoas por 3x7x0 pelas quartas de final da Superliga. E o time está agora a apenas uma vitória da vaga na semifinal. Vamos ver como foi o jogo? Só uma semana depois do último confronto e lá estavam os Taubatianos e os Gaúchos do Canoas. Frente a frente mais uma vez. O elenco do Taubaté estava completo, Sidão e Lorena de volta. E para aumentar o favoritismo da equipe, da região, a torcida. O primeiro set foi duro, confronto equilibrado. No susto, o Taubaté viu o adversário avançar. Cada ponto foi disputadíssimo. No aperto, o jogo passou dos 40 minutos. E os anfitriões fecharam o marcador. 33 contra 31, em bela largadinha do Rafa. Com a defesa caprichada, o Taubaté deslanchou e levou o segundo set também. 25 a 16. O torcedor nem sofreu tanto. Superiores em quadra, os donos da casa fecharam o marcador do terceiro set. 25 a 17. O Taubaté conseguiu o mesmo resultado alcançado na última disputa com o Canoas. Nós tivemos a capacidade de nos manter concentrados, focados, de sair de um set ruim e reverter toda a história do jogo. Isso mostra a competência que nós tivemos com esse jogo de hoje. Ainda no playoff, os taubatianos enfrentam a equipe do Canoas de novo, no dia 15 de março. Só que dessa vez, a partida acontece na casa do adversário, no Rio Grande do Sul. E se lá, o Taubaté repetir o mesmo desempenho apresentado na partida deste domingo, segue direto para a semifinal. Nós temos uma diferença agora para o próximo confronto, que quando nós fizemos o nosso primeiro jogo lá da Superliga, na fase classificatória, eles jogaram sem o oposto titular, que é uma referência do time. Agora, para nós, vai ser um outro parâmetro, jogar na casa do adversário com o time completo. Então, temos que prestar bastante atenção no retrospecto que nós tivemos com a equipe e também no algo a mais que cada equipe pode fazer para tomar a decisão no momento certo. É, gente, é muito difícil ganhar do Taubaté dentro do ginásio do Abaia Terra. Com essa torcida, né? Ainda mais com os ginásios cheios, né? Bom, vamos falar de futebol. Depois de seis jogos, o Taubaté voltou a vencer na Série A3 do Campeonato Paulista. Na estreia do técnico Ito Roque, o burro da central bateu fora de casa o Flamengo de Guarulhos por 2 a 1. E com esse resultado, o time subiu para décimo lugar na tabela e está a um pontinho só do G8. Já o São José não fez o dever de casa. A Águia recebeu no sábado o Santa Cruzense e perdeu por 3 a 2. O time ocupa agora a décima segunda posição. E o São José dos Campos também tropeçou em casa. Ontem, o time empatou em 1 a 1 com o Nacional. Mesmo assim, o Tigre do Vale é o quinto colocado na tabela. Vamos ver os gols, Diana. Logo aos oito minutos, Leandro Diniz foi derrubado na área. Pênalti. O Washington bateu e abriu o placar para o Tigre do Vale. 1 a 0. Mas no segundo tempo, Jaime desviou o cruzamento e deixou tudo igual. São José dos Campos 1, Nacional também 1. A gente sai meio com um sentimento de frustração, porque o sentimento era de que poderíamos ter saído com a vitória. Tomamos um gol, pressionamos, mas eles fecharam ali, uns 30 minutos que faltaram para acabar o jogo. Infelizmente, empatamos. Agora, bola para frente para o próximo resultado. É isso aí. Terminou neste fim de semana a Copa Band Vale de futebol de base. Oito times brigaram pelo título em quatro categorias. Vamos ver como que foi essa final. No gramado, a raiz do futebol. Desde cedo, a molecada sua camisa em nome de um sonho. Ser jogador profissional. Entrada em campo digna de profissionais. Respeito com os adversários digno de campeões. Cerca de 600 meninos participaram da quinta edição da Copa Band Vale de base. E as melhores equipes de cada categoria se enfrentaram neste domingo. Disputa para deixar os pais orgulhosos. O Ronaldo estava impaciente. E, ao orientando o filho, o Rafael comandava. E deu. O gol dos pés do menino saiu com categoria. Como é uma competição, ele acaba ficando nervoso. A gente tenta passar tranquilidade. E aqui no campo não tem jeito. A gente tem que gritar, tem que torcer. E essa missão de pai torcedor exige demais do coração. Mas pai e filho sempre se entendem. Se necessário, se consolam. Sem problema. O bacana é ver lutar. Aprender a lutar. Entendeu? Correr atrás. Isso sobrou para a molecada. Mas em campo, os meninos dão o melhor deles. Os gritos soam como incentivo. Improvisam na batucada. E nessa, eles pintam o set na torcida. No final das partidas, pôs-se para a foto com a família. E teve troféu para os campeões. Mas se divertir foi o melhor prêmio para eles. O que a gente pôde perceber esse ano, que foi até engraçado. Nunca tinha acontecido isso daí. Na semifinal, veio oito equipes da sede de São José e oito equipes da sede de Taubaté. E esse ano teve um domínio da sede de Taubaté. Para as finais, a maioria foi as equipes da sede de Taubaté. Mas se você fizer uma seleção de todas as equipes, eu tenho certeza que a gente consegue jogar com um clube grande. Bom, vamos conhecer então os times campeões da 5ª Copa Band Vale de Futebol de Base. O São Paulo foi o grande bicho papão dessa 5ª edição. No Sub-9, venceu por 6x2 o Porto Brasil. Também foi campeão no Sub-13, ao bater o CFA Vale. E levantou a taça no Sub-15, ao vencer também o CFA Vale, dessa vez nos pênaltis. Apenas no Sub-11, o São Paulo perdeu para o Porto Brasil por 3x2. Bom, parabéns a toda garotada aí, porque o importante é competir, né, Márcio? Não ganhar. Por hoje é só. Outras notícias amanhã no Bande Cidade, 1ª edição, ao meio-dia e 55. Uma boa noite para você. Fique agora com o Jornal da Band e as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho